Muito tem se falado sobre igualdade racial na sociedade, mas como que esse tema está nas empresas? A gente sabe que muitas delas têm investido muito em políticas que incentivam a contratação de pessoas negras, por exemplo. Para vocês terem uma ideia, um estudo realizado pela Blend Edu, uma startup de recursos humanos e ESG no país especializada em diversidade e inclusão, mostrou que 89% das empresas trabalham a questão racial em seus programas para esse tema. Mas será que é suficiente? Mesmo que se comprove um maior engajamento nas empresas, a gente sabe que muito ainda tem que ser feito. Até porque, de acordo com o IBGE, 56% da população brasileira é negra. E ainda possui a menor média salarial quando comparada com pessoas brancas. Olá, eu sou a Camila Masri e hoje eu estou aqui para um bate-papo com a Daiane Lopes, da Comunicação Corporativa da Nissan e uma das líderes do Grupo de Equidade Racial da Nissan América do Sul e o especialista Tiago Alves, do Instituto Identidades do Brasil. Ai, eu estou muito ansiosa para saber mais sobre esse tema tão importante e vai ser ótimo ouvir vocês e saber o que vocês têm para compartilhar comigo e com os nossos ouvintes. Sejam bem-vindas, viu? Oi, Camila. Oi, pessoal. Um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Ei, Camila. Ei, gente. Obrigado pelo convite. Estou muito ansiosa para esse bate-papo também. Ai, obrigada. Bom, gente, já vou começar com uma pergunta bem direta. Por que é importante investir na diversidade nas empresas? Por que essa discussão se torna cada vez mais fundamental? Camila, é um tema super importante, super urgente, né? A gente tem vindo de um movimento global que tem falado de sustentabilidade, de sustentabilidade pensando meio ambiente, mas pensando também direitos humanos e toda uma pauta de equidade que vai falar sobre, principalmente, mulheres, pessoas LGBTQIA+, pessoas com deficiência e pessoas negras, né? Então, hoje, a gente tem uma necessidade urgente quando a gente vai pensar nos objetivos do milênio com a superação do racismo, com a superação da pobreza e também com a equidade de gênero. Pensando o Brasil, pensando o processo do racismo que se deu no Brasil e da estrutura patriarcal que a gente tem hoje no país, se faz urgente pensar o racismo, mas os seus entrecruzamentos, as suas correlações com questões de gênero, sexualidade, de pessoas com deficiência. Então, não dá mais para a gente praticar uma empresa no Brasil, a gente ter uma possibilidade de empresa no Brasil e que essa empresa não reproduza ou que ela não tenha consciência de que o Brasil é plural e que essas pessoas também compõem essa nação. Eu acho que eu posso fazer um complemento, assim, eu entendo que a diversidade passou a ser encarada como um ativo pelas empresas, virou um pilar estratégico, né? Então, eu acho que existe uma vantagem competitiva para as empresas que hoje investem em diversidade advindo aí de todo esse contexto que o Tiago colocou para a gente. Então, um ambiente criativo que, obviamente, vai ser formado por pessoas mais diversas, mais plurais, né? Um ambiente mais respeitoso, porque isso entra na cultura corporativa, né? O respeito à cultura, às diferenças. A questão da imagem da empresa que, obviamente, fica muito mais valorizada para atrair e para reter talentos, né? Acho que é importante a gente reforçar também que, quando a gente está falando de diversidade, quando a gente está falando de pessoas com diferentes backgrounds, com diferentes experiências de vida, essas pessoas são capazes também de oferecer diferentes soluções para as problemáticas apresentadas ao longo da execução do seu trabalho. Então, se a gente parar para pensar hoje os desafios que pessoas negras, mulheres, LGBTQIA+, e pessoas com deficiência, elas enfrentam cotidianamente para terem direitos mínimos à subsistência garantidos, a gente consegue olhar para a ex-expertise e trazer para a gente também a possibilidade de implementar essas expertises enquanto capacidades técnicas e que podem oferecer soluções cada vez mais inovadoras para o sucesso desse negócio e dessas possibilidades de futuros empreendimentos. E eu gostaria de saber quais são os maiores desafios que vocês percebem dentro das empresas para trabalhar essa pluralidade de pessoas? Primeiro, a gente precisa trazer para a empresa a importância do que significa um trabalho de diversidade e inclusão, né? Nós estamos num país hoje que somos majoritariamente negros, somos majoritariamente mulheres, mas quando olhamos para o organograma das empresas, quando a gente olha para as 500 mais empresas e a gente vai olhar para essas lideranças que hoje estão, sobretudo em alto escalão, a gente tem um percentual baixíssimo de homens negros, de mulheres negras muito menos, né? Então, como é que a gente consegue fazer com que essa... O primeiro grande desafio é como é que a gente consegue garantir que as lideranças, que são majoritariamente homens brancos, héteros, cis, classe média, classe média alta, consigam entender a importância de mais pessoas negras, entendendo isso como uma estratégia de negócio e não como filantropia, né? Porque há um limite muito tênue aí das pessoas entenderem que todas as ações que a gente vai falar ligadas a grupos subrepresentados, que são marginalizados historicamente, passam por um viés de filantropia. Então, o primeiro grande desafio é sensibilizar essas lideranças. Quando a gente consegue sensibilizar essas lideranças, e a gente consegue construir um movimento de cascata, né? Então, a gente começa com o senhor, a gente vai começar com a direção, com os diretores, e a gente começa a chegar ali para a gerência, coordenação, a gente precisa, ao mesmo tempo, de sensibilizar que precisamos ter cada vez mais pessoas negras e pessoas diversas, digamos assim, ao mesmo tempo que a gente precisa olhar para a nossa empresa também e olhar quais são as principais barreiras que essa empresa tem oferecido para que essas pessoas possam acessar esse mercado de trabalho. E aí, uma coisa que é muito importante também dizer é que várias empresas, elas às vezes até se preocupam em colocar mais pessoas negras, mais pessoas diversas em seus times, mas elas não pensam a médio e longo prazo, né? Elas não vão pensar uma carreira, uma estrutura, uma trilha de aprendizagem e de desenvolvimento para que esse profissional negro também tenha a oportunidade de alcançar outras vagas e de subir hierarquicamente, não permanecendo só no posto que ele entrou. Então, tem empresas hoje que vão abrir vagas para pessoas negras, mas vai garantir que essas vagas sejam só no operacional, não tendo a possibilidade de a gente pensar também as funções gerenciais, a média liderança, a alta liderança. Então, o grande desafio é sensibilizar a grande liderança para que mais pessoas negras acompanham o time, ao mesmo tempo que a gente vai precisar rever todos os filtros e todos os processos que essas empresas já praticam para entender onde está o gap e como é que a gente consegue garantir o avanço das pessoas negras nesse acesso a essa vaga. Eu entendo que essa perspectiva dos desafios, ela começa realmente com a liderança, porque, obviamente, é um trabalho que vai exigir da alta direção que isso seja visto como importante pelo resto da empresa. Então, se o seu chefe preza por isso, você, de certa forma, começa a dar importância e percebe que é um trabalho genuíno. Então, de fato, concordo super com o Tiago que esse trabalho precisa começar na alta liderança e ser cascateado. Mas eu vejo também que existe um complemento dessas dificuldades. Eu acho que tem uma questão cultural muito forte para as pessoas entenderem que ações afirmativas vão ser necessárias e, muitas vezes, isso tira o funcionário que já está ali num escopo um pouco mais privilegiado das suas zonas de conforto. Por que o meu coleguinha vai receber um plenamento diferente do meu? Por que o meu coleguinha vai ter uma vantagem e eu não? Então, eu acho que, além do discurso da alta liderança, existe essa conscientização que precisa entrar na base para que as pessoas entendam que as ações, elas precisam ser efetivas para quem, de fato, em algum momento foi prejudicado. Vocês falaram de sensibilizar os líderes, né? E esse efeito cascata. Mas quais ações vocês implementam na prática e que estrutura vocês diriam para as empresas para implementar, para aumentar a diversidade de uma forma geral? Camila, cada empresa é um mundo, né? E cada mundo vai ser praticado de uma forma diferente. Tem empresas que vão chegar no IDBR porque estão vivendo alguma crise no momento. Tem empresas que vão chegar no IDBR porque elas já entenderam que não dá mais para compactuar. Já existe um caminho mínimo percorrido para entender que o racismo precisa ser combatido. Tem algumas empresas que também chegam no IDBR porque estão cumprindo o TAC, né? Que é o termo de ajustamento de conduta, né? Ali pelo Ministério Público, Judiciário. Então, para cada uma dessas empresas, a gente constrói um percurso, uma jornada para entender o nível de maturidade que essas empresas possuem, o nível de caminhada que elas já tiveram e o que vai ser preciso para acionar ali naquele momento. Agora, tem alguns caminhos que são básicos para a gente que é a gente sempre precisa ter um letramento racial mínimo, que é o que a gente chama aqui no IDBR de ABC da raça, porque a gente entende que nós somos educados cotidianamente sobre questões raciais. Independente de ser na sala de aula, porque esse imaginado da educação vai em sala de aula, mas a gente é educado pela música, pelo som, pelos comportamentos, pela forma que a gente vê pessoas negras sendo tratadas diariamente. Então, o ABC da raça é o carro-chefe que geralmente abre a empresa para a gente dizer qual história a gente está contando sobre racismo, sobre qual égide a gente quer começar esse trabalho. E aí, a gente vai ter várias ações. Então, a gente tem ativação de grupos de afinidade, a gente vai ter produção de cartilha, produção de outros materiais. Então, tem empresas, por exemplo, que têm uma necessidade de renovar sua folheteria, suas campanhas. Então, a gente presta assessoria também nesse campo da comunicação. A gente tem treinamento sobre medida. Então, a gente tem treinamento sobre viés inconsciente, para público de comunicação, para RH, para liderança, para liderança contratante. Porque existem viés inconscientes que cada um desses espaços vão precisar ser acionados. Então, se eu vou conversar com o time de jurídico, eu preciso conversar numa linguagem que eles entendam e da forma palatável que isso chega. Se eu vou conversar com a comunicação, a comunicação precisa entender como é que vai trabalhar a semiótica, discurso, linguagem a partir desse lugar. Se eu vou trabalhar com o RH, eu preciso que o RH reveja esses filtros e como é que ele constrói uma nova dinâmica que vai trazer com que esses filtros captem pessoas diversas e pessoas longe do que estavam entrando anteriormente. Então, é a partir desse... Além do censo, que é um grande censo que a gente faz nas empresas, que é para entender onde a gente tem problemática hoje. Então, o censo vai garantir um recorte de idade, recorte de gênero, de sexualidade. Ele vai garantir se essas pessoas já entendem a racialização. Tem muitas pessoas que descobrem que são negras a partir de treinamentos que a gente dá, porque é um debate hoje que é muito caro para o Brasil. Então, para cada possibilidade que a gente tem acesso, a gente estabelece um plano de ação. Então, quando a gente pensa nessa grande agenda global, a gente não consegue dissociar essa construção que a gente tem através de anos do século do afrodescendente, a gente não consegue descolar os objetivos do milênio, a gente nem consegue também descolar as pautas de ESG, que têm chegado cada vez mais fortes, para a gente pensar como é que a gente combate isso e promova sempre um mundo mais de equidade para as pessoas. Aqui na Nissan, a Nissan, na verdade, trabalha globalmente há mais de 11 anos com grupos de afinidade. E eu, da mesma forma que, complementando a fala do Tiago, de fato, não existe uma cartilha que se pregue a todas as empresas. É um trabalho de entender a realidade que funciona, a linguagem que melhor consegue levar a mensagem ali para os seus funcionários. Então, hoje, na Nissan, a gente conseguiu um formato que trouxe uma penetração relevante desse assunto no nosso dia a dia. Então, diversidade não é uma coisa que a gente trabalha pontualmente em datas a serem celebradas, é um trabalho contínuo, é um trabalho consistente. Começou, na verdade, há mais de um ano, a gente teve a criação de um comitê onde as lideranças das principais áreas da empresa estão ali representadas para a tomada de decisão, para a orientação, para a aprovação de verba. Isso é genuíno, né? Então, mensalmente, a gente possui essa reunião e os líderes ficam envolvidos diretamente em todas as decisões que tangem a respeito de ações de diversidade e inclusão. Eu posso falar aqui, compartilhar, que foi um feito muito significativo e que ele é fruto de um esforço muito genuíno da empresa. Hoje em dia, todo mundo sabe que existe uma crise inerente aí na indústria por N questões e mesmo diante desse cenário, a gente fez uma paralisação na fábrica da Nissan em Resende, no Rio de Janeiro, para treinamento de letramento racial para mais de 2.700 colaboradores com ações presenciais. Foi uma parceria que a gente fez com o IDBR e que trouxe para a gente uma abertura de portas, porque a partir daquele momento as pessoas perceberam, não, isso é sério, esse assunto é sério dentro da empresa. Então, eu entendo que existe um beabá básico e, de fato, o letramento é um primeiro passo superimportante para essas ações de diversidade e inclusão ligadas à pauta racial. Eu sei que agora existe o diversity washing e eu gostaria que vocês falassem a respeito do diversity washing. O que é? O que é o diversity washing? Empresas que, às vezes, até se posicionam quando acontece algum grande caso de violência contra algum tipo de diversidade, seja contra a mulher, contra pessoas LGBTs, contra pessoas negras, pessoas com deficiência, elas têm, às vezes, até grandes campanhas bem diversas, mas que, na prática, essas empresas não têm o compromisso diário de tornar seus times mais inclusivos. Eu acredito muito que o trabalho genuíno reverbera um pouco espontaneamente. É uma coisa que é de dentro para fora. Então, uma das premissas de trabalho da Nissan foi um pouco seguindo essa linha. A gente não quer se valer de um discurso que seja só colocado da porta para fora. Isso por um motivo muito simples, porque se você acredita que isso é um valor para a sua empresa, os benefícios vão ser sentidos internamente antes de qualquer outra coisa. É porque, de fato, você entende que um ambiente mais plural traz, sim, soluções inovadoras, traz, sim, soluções mais criativas, ajuda na mediação de conflitos, porque você lida melhor com as diferenças, porque, de fato, isso está dentro da cultura organizacional. Não é um trabalho que facilmente você consegue colher frutos, é uma jornada super difícil. Então, muitas vezes, as empresas que pulam esse tipo de etapa, elas não conseguem colher nenhum tipo de fruto. Então, facilmente, isso é discutido e descoberto internamente. hoje em dia, a parte de atração e retenção de talentos, ela vislumbra muito que a imagem das empresas seja coerente com o que se pratica do lado de dentro, porque os canais estão muito mais abertos para qualquer tipo de denúncia. Então, facilmente, a gente vê uma matéria que sai de uma empresa que tem todo um trabalho ali exposto na mídia, mas que isso não se reflete nos seus processos internos. Então, o fato da gente, hoje, ter um corpo de trabalho que tem acesso a locais de exposição da sua fala como redes sociais, é muito mais fácil da gente perceber esse fenômeno do diversity washing. Me parece que a ótica global com relação à diversidade está mudando e está pensando mais a longo prazo, porque, como você disse, Daiane, a implementação não é do dia para a noite. Então, a partir desse momento do que estamos vivendo hoje dentro das empresas e com essas novas políticas, como que vocês veem as perspectivas futuras da implementação da diversidade dentro das empresas? O caminho está bem pavimentado? Como é que está para vocês? Eu acredito que o futuro é muito desafiador, porque, como eu falei anteriormente, é uma jornada, e a cada vez mais a gente vai descobrindo novas facetas e novos processos que trabalham o racismo, que trabalham as questões relacionadas à pauta racial, cada vez mais afiadas. O racismo é um processo que se moderniza, ele vai evoluindo junto com a sociedade. Então, não é um desafio simples, mas eu acho que existe uma pavimentação desse trabalho que se equivale exatamente dos primeiros passos ali bem fincados. Um letramento racial que foi fundamental para esse tipo de conversa, um movimento de conscientização da liderança, que tende ali a falar o papel da liderança ali dentro. Não adianta só destinar a verba e fazer reunião de conscientização, precisa se envolver no tema, deliberar com que as áreas tenham autonomia para poder trabalhar junto com os voluntários, para que as ações afirmativas de fato sejam concretas. E eu acredito muito que para que o trabalho consiga ter uma perspectiva futura, ele precisa ter ações assertivas conforme o perfil dos colaboradores. Então, na Nissan, por exemplo, a gente acabou de passar pelo senso de diversidade, e ele teve ali a função de trabalhar um canal de conhecer quem é o perfil, onde essas pessoas moram, qual é o status dela dentro da empresa, quanto tempo elas trabalham lá, qual é a posição, quantos filhos têm, como elas se autodeclaram em relação à sua cor. Todas as informações que a gente consegue levantar sobre o ponto de vista de entender qual é a melhor ação que vai conversar com aquela realidade de empresa para transformar numericamente e qualitativamente a sua realidade. A gente chegou num momento, Camila, que também não dá mais para a gente falar de equidade de gênero e superação das desigualdades sociais e econômicas sem falar de combate ao racismo. Quando a gente vai falar de pessoas negras empregadas, pessoas negras tendo possibilidade de alcançar outras trajetórias profissionais, a gente está necessariamente falando da superação das desigualdades econômicas. No Brasil, a gente tem um fator que a pobreza tem cor. As pessoas marginalizadas têm cor. A cor vai fazer com que essas pessoas experimentem vieses mais profundos de outras opressões. Então, a gente chegou num momento hoje que se a gente não tiver mais uma atuação em conjunto e uma atuação que tenha foco e respeito com a promoção do ser humano, a gente não vai conseguir vencer isso. Então, eu acredito hoje que o sucesso das empresas e o sucesso desses negócios vão passar necessariamente pela promoção da diversidade. E aí, a gente está falando muito aqui do nosso campo que é da promoção das pessoas negras, mas é importante pensar também isso transversalizado com questões de gênero, homens e mulheres, pessoas LGBTQIA+, pessoas com deficiência. Muito obrigada. Deu para sentir o trabalho que vocês já executaram e a urgência e o quanto isso é importante de ser dito, de ser trabalhado e vocês trataram da perspectiva não só do meio ambiente do trabalho, mas do meio ambiente natural e a sustentabilidade como um todo global. Eu fico muito feliz pelo nosso bate-papo, muito obrigada. Foram pontos fundamentais que vocês trouxeram sobre a diversidade, principalmente racial, nas empresas. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço a oportunidade, Camila, e sempre que tiver interesse em conversar mais, se aprofundar mais, a gente está aqui para isso e que essa pauta seja uma constante para a gente conseguir avançar em grandes cenários de desigualdade. Muito obrigada, Camila. De novo, vou agradecer a oportunidade. É um espaço muito importante e é uma discussão de todo mundo. Então, espero que as pessoas tenham gostado do conteúdo, porque, de fato, é uma pauta que precisa ser trabalhada, precisa ser conversada e precisa ser vivenciada. Muito obrigada. E eu convido vocês para ouvirem os outros episódios das temporadas anteriores aqui mesmo no Spotify ou no YouTube oficial da Nissan. Obrigada, gente! Tchau, 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 tchau. Legenda por Sônia Ruberti